A questão dele estar mastigando o bridão pode ser uma questão de dente, né? É muito importante, principalmente na fase de doma dos potos, eles estão na fase de troca de dentição. Então é muito importante chamar um dentista, um veterinário, é a primeira coisa que eu faria se fosse você. Chama um dentista, um especialista em dente, tá? Eu sempre falo especialista porque tem dentistas que são especializados em dente, tá? Que pode ter uma capa de dente ali que tá em cima do dente do teu cavalo, tá atrapalhando. Pode ser um dente retido, né? Um dente do lobo. Então é importante, porque senão eu posso te falar assim, ó. Troca o bridão que ele vai parar de mastigar. Mas se você trocar 10 ferramentas e o problema tiver uma questão odontológica, não vai adiantar nada, gente. Se você aumentar, colocar um bridão de mais ação, vai piorar a situação. E vou falar uma coisa pra vocês, não existe nenhum cavalo que... Eu já perguntei isso pra vários veterinários especialistas. Eu perguntei pra eles se existe algum cavalo que já passou mais de um ano sem fazer dente, que não tenha nada pra fazer na boca. Se eles já viram algum cavalo. Eles responderam todos, eles respondem que não. Então todo cavalo teria que passar por um tratamento dental. Principalmente nessa fase de doma, alguns indicam até fazer a cada 6 meses. Porque tem muita mudança acontecendo na boca deles. Sabe cachorrinho, quando você é novinho, criança, que quando tá trocando dente, quer morder tudo, quer pôr a boca em tudo. Cara, o cavalo é a mesma coisa.